Olá meninos e meninas, sou a Sara Antunes. Vamos aprender a fazer esta nuvenzinha fofinha, fofinha, fofinha. Têm assim umas gotazinhas, muito fofinhas, com os olhinhos todos goji goji. O material que eu utilizei foi toalha. Essa tipo de toalha de banho podem escolher o tecido da vossa maneira. Eu escolhi isto porque é um tecido fofinho, com dois cordões branquinhos, dois olhinhos, só para afeitar. E ficou assim. Já sabem de se gostarem do vídeo? Façam um like, subscrevam o meu canal e compartilhem o meu vídeo. Podem comentar o que quiserem aqui em baixo, abaixo da descrição do vídeo. E é tudo. Tchau! 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 Tchau!